Isto tem naturalmente responsabilidades ao nível do Estado central e ao nível do Estado local. Ao nível do Estado central, que é onde me parece que há efetivamente a maior responsabilidade e aquilo que a Comissão Política Nacional do PSD entende que deve ser efetivamente averiguado, tem a ver muito simplesmente com isto. Pode-se resumir desta forma muito simples. Nós temos um serviço de informações que estava a acompanhar a associação em causa. E portanto agora coloca-se duas questões. Esse serviço de informações informou o Governo ou não informou o Governo? Informar o Governo significa informar o Primeiro-Ministro, que é quem tem a tutela destes serviços. Se não informou o Governo, obviamente que incumpriu aquilo que são as suas funções e tinha de haver, obviamente, demissões por essa razão. Se cumpriu, e tudo leva àquilo que cumpriu, então a questão que se coloca é porque é que o Primeiro-Ministro, conhecedor da situação, informado pelos serviços de informações, nada fez, aparentemente nada fez, ou então fez alguma coisa que nós não percebemos exatamente o que é, porque se o tivesse feito, seguramente que a Câmara Municipal de Setúbal já tinha parado há mais tempo.